Onde fica o subeidado, bota o sábado na cabeça São foneiro, bucho mole, já comecei o desejo Tem honrado e alegria, é conto de homens É cultura da alegria Olha a poeira subindo, olha o povo dançado Tô sentando essa alegria, vamos lá e se adiantando Aê, o subeidado, vou honrar o vivo, só não vai se dar Chega a fogueira, alchei da fogueira Calma coração, não precisa bater acelerado Eu pensei que chegou o sábado doido E se chegou é hora de morro Calma coração, não precisa bater acelerado Eu pensei que chegou mesmo em junho E se chegou é hora de morro Calma coração, não precisa bater acelerado Onde fica o subeidado, bota o sábado na cabeça São foneiro, bucho mole, já comecei o desejo Tem honrado e alegria, é conto de homens É cultura brasileira Olha a poeira subindo, olha o povo dançado Tô sentando essa alegria, vamos lá e se adiantando Aê, o Carlos, sábado na cabeça A gente tá fazendo a festa Balongue amanhã Ô sábado Ninguém sabe pode dançar, não solta não, não solta não Ninguém sabe pode cantar Essa é a alegria Como é que é essa banda? Nona Miné Nona Miné Dois passarinhos Nona Miné Caíram no laço Nona Miné Dá um beijinho Nona Miné Dá um abraço Nona Miné Agora escolha Nona Miné Para ser sem paz Nona Miné É hora de brincar de roda De pular fogueira e padeira de reação É hora de comer cantiga Matar pra belhaçada e tomar muito queimão É hora de arranjar o amor Com que nos foram de trate roçando É hora minha gente É hora É hora tem que ser agora É hora de ir ao São João É hora minha gente É hora É hora tem que ser agora É hora de ir ao São João São João É pra tudo que eles estão aqui São por ele E são por três alegria Na roça e na cidade É uma dança só Tá todo mundo mergulhado na brilha Na roça e na cidade É uma praça só E eu tô tudo mergulhado Como é que é? São João e São Antônio É São de respeito Capricho no Flamengo Alô Beto Caralho Olha o braço Olha o braço Olha o braço Vem com essa manovilhada que foca Só lá o sapato Olha o braço Olha o braço Desfazadinho Olha o braço Cairão do nosso Olha o braço Dá um beijinho Conta-me-lhe Dá um abraço Conta-me-lhe Agora escolha Conta-me-lhe Para ser o seu mar Conta-me-lhe É hora de brincar de roda De pular com o negro E fazer a deviação É hora de comer Conta-me-lhe É hora de arranjar É hora de arranjar Conta-me-lhe É hora de brincar de roda Conta-me-lhe É hora de brincar de roda É hora de brincar de roda Conta-me-lhe Cisílio é o meu beijo Cisílio é o meu chocó Chorou pra ir E mais eu entra pela Itagora Se se me aprende, se se me adicionar Se eu não trai mais eu entra pela Itagora Segura, segura, segura Segura, segura A sua cor tem que zoar A real que eu sinto é saudade Saudade que passou Pra ver por amor O que disse por amor Escreveu uma carta E vai dar o seu amor Com o mar de agentes E o seu sentimento As colinas do Rio de Janeiro O sol sem colisão Os rios de águas claras O vento da visurança Cheio da régua amolada O seu raço infinito Cada dia é novo dia E pra dar uma graça E só pra levar alegria O dia vai a noite vem E a lua me ilumina E só em cima do alto E só na zona do raio E só pra levar alegria E só em cima do alto E só na zona do raio E só pra levar alegria E só pra levar alegria E só pra levar alegria lighter Pra dançar E só pra levar alegria Aura Aura Saudade, saudade de baçou, que tua vida acabou, o que viveu por amor, eu escrevi por uma arma, e vai caindo o que é esta dor. A do mar atrás é expressando o sentimento da alma, as ruínas beijam, o céu se impulsam, o céu e a luz clara, o âmbito e a esperança, cheio da real nova olhada, o céu nasce e criam, cada dia novo dia, E me preparo na canção, só pra levar alegria, um dia garotinã, e amor divina, e sou em cima do palco, e sou na zona do rádio, só pra levar alegria, E sou no palco, e sou na zona do rádio, só pra levar alegria, e sou na zona do rádio, só pra levar alegria. Eu sou pra levante alegria, e sou na zona do rádio, só pra levar alegria. Música Apulha, ae Cadê o rapazão lá? O que é isso? O que é isso? São João Santatone começa a ser É dois cento e um livro Meu forró, o que chameira de um livro Meu forró, vai se o povo se alegar Meu forró, tem sempre um doce a pôr Só comida, só canto pra se dançar Meu forró, vem a botei alegria Meu forró, todo mundo quer brincar Meu forró, vai e a fuga de arcandina Tem muita mulher bonita Como é que é seu boleto, como é que é? Oi, nossa senhora de peça boa Bora, Gabriel Pode falar do patrão Acuinha no sampão Acuinha no forró De novo, de novo Ae Peça boa, Gabriel Cadê meu pretão, cadê meu pretão? Cadê meu pretão? Eu forró, vai e a fuga de arcandina Eu vou deixar o palco Meu forró, o que chameira de ar Quando o povo pega a dança Quando uma mulher se cansa Apenha outra essa dança Viva a festa doce lá Viva a festa doce lá Viva a festa Viva a festa Viva oometão Viva a festa doce lá Viva a festa doce lá Viva a festa doce lá Não solta não Não solta não Segura Tem uma música minha que toca muito aqui Eu gravei ela E essa música veio tocar Depois que a barragem dos abombãos Sangrou Aí todo mundo me mandava ouvir Olha sua música Olha sua música Aí hoje eu trouxe ela pra você Ah, tá? Viva a festa doce lá Viva a festa doce lá Viva a festa doce lá Um beijor, um beijor, chorreu, a barra de sal do mar o céu Um batimeiro pra cantar o rosa, um bozão carregado e o feijão batido Um batimeiro pra cantar o rosa, um bozão carregado e o feijão batido Um beijor, um beijor, chorreu, a barra de sal do mar o sangue Profeição, ela fez um sonho, a barra de sal do meu sangue E o de verão tá cantando rosa, o zão carregado e o feijão bateu Nunca te ver, tá cuidando de rosa, o zão carregado e o feijão bateu Nunca te ver, tá cuidando de rosa, o zão carregado e o feijão bateu E a barra de sal do meu sangue Nunca te ver, tá cuidando de rosa, o zão carregado e o feijão bateu É, 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 é 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é E eu não sei, não é, e eu não sei E eu não sei, não é, e eu não sei Segura, vai E eu não sei, não é, e eu não sei E eu não sei, não é, e eu não sei Esse é o forte barco Aqui também tem cavagada bonita Alô, paraíba e paraíba Segura E o de julho, é bem grande que eu vou lá Cadê meu prefeito? Essa luta, ela tem uma boa administração É festa, é alegria A minha viagem, a regra, a minha bagagem Não é coisa pra vender Carreiro, o rio, o papadão Fala bem, quem sabe querer Bebendo um cavalo, tem cavalo É só esse coração, pra ninguém posso ver Esse grandinho, o rio, o rio, o rio Que eu sei, não é, e eu não sei E eu não sei, não é, e eu não sei E eu não sei, não é, e eu não sei E eu não sei, não é, e eu não sei Segura, segura, segura Segura E o Gabriel A pola irmã Ode, oi, 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 oi Fica nessa bola Fica nessa bola É o Casa Beli Rosa Já com o casal, só com a palavra e guia Só se a pinha, por mais um metal Por esse fogo, a pocheira azul Hoje o foguete vai se filastrar Com o presente, a poupa da alegria Por ser a caminha, embalo e serra Na família, com a desiança A enxerar, pra não saber ver dançar Com o presente, a poupa da vizinhança A enxerar, pra não saber ver dançar Por essa camada, o preso é puro Pus a galinha, em leito, vindo Se vai querer dançar, o silêncio da partilher A superação, de alvorão, da ladrão Todos se for a caminha, já é duro Que a noite é tempo, a casa estrada Ou vai sair cedo, ou vai dar as esfora Eu gostei da hora de rosa Com a igreja Aí, ó Só também a garganta Por isso que sempre eu digo assim, ó Senhores prefeitos Põe porra de merda na sua festa, rapaz O que tem de gente boa Por aí, preencha na dor Pois não bate na dor Pus a galinha, em leito, vindo Eu puxo o meu reluz, vindo o leito, vindo o cabuz Capoeira, meu rosto, vindo o chato daquilha Eu puxo o meu reluz, vindo o leito, vindo o cabuz Capoeira, meu rosto, vindo o sol, vindo o cabuz Eu puxo o meu reluz, vindo o cabuz Respeita o santo, só cantão, são feitos, é três santos ou demais, só acredita nos três. O que tem de gente boa, cura, eu puxar a tua, quando faço que ela põe, eu aqui não tá de ver. Eu puxo meu repus, tiro o eno do cabuço, caco ele ou meu doce, bota de salvagem. Eu puxo meu repus, tiro o eno do cabuço, caco ele ou meu doce, bota de salvagem. Nós somos o melhor santo Antônio, o parabéns, terra dos autores, caco ele ou meu doce, caco ele ou meu doce, caco ele ou meu doce, bota de salvagem. Essa vai pra você, meu filho. Fala meu locutor. A festa é boa demais, a festa é boa. Tigo, tigo, como é que é, como é que é? Tigo, 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 tigo Não tem amor, escaneço a lua, eu tudo pra me prendo por uma mulher Em liberdade, meus filhos, eu tô de razão Essa é a vida que eu sempre ouvi Levando tropa, entrou pelo mundo, batendo e tentando sonho Quantas mulheres bonitas que querem, quantas conversas de amor recebido A meu destino é vagável, sempre cantando sonho Quantas mulheres bonitas que querem, quantas conversas de amor recebido A meu destino é vagável, sempre cantando sonho A meu destino é vagável, sempre cantando sonho Quando sozinho eu cruzo as campeonadas Quantas mulheres bonitas que querem, quantas conversas de amor recebido A meu destino é vagável, sempre cantando sonho Quantas mulheres bonitas que querem, quantas conversas de amor recebido A meu destino é vagável, sempre cantando sonho A meu destino é vagável, sempre cantando sonho A meu destino é vagável, sempre cantando sonho Seguração Segura E a coisa festa Não sabia que tu vinha Logo não tem a espera Quando você sente ver Tem saudade de te abraçar E se você encontrou bem Vem com a morte e ao Deus Vem nessa vida correr Do lado e se desejando Ai ai mulher Ai ai paixão Ela é só que eu te sou Me bate os ricos do meu Ai ai mulher Ai ai paixão É isso que eu te sou De nossas vidas e para o meu E a cozinha Vem nessa santa pra casinha Mãe tem que ser de ver Quem sabe a coisa de dinheiro A paixão jogando gorda Subindo com a minha cadeia Mas tudo nessa vida Tem começo e meio e fim Só que eu to amarecei Em torno do meu E a paz Ai ai mulher Ai ai paixão Realiza seu tempo e notas Eu vejo a coração Ai ai mulher Ai ai paixão Realiza meu desejo e notas Eu vejo a coração Luiz Ai ai paixão Realiza meu desejo e notas Eu vejo a coração Ai ai mulher Ai ai paixão Realizar o meu desejo e me dar seus beijos no coração Realizar o meu desejo e me dar seus beijos no coração Realizar o meu desejo e me dar seus beijos no coração Realizar o meu desejo e me dar seus beijos no coração Realizar o meu desejo e me dar seus beijos no coração Realizar o meu desejo e me dar seus beijos no coração Realizar o meu desejo e me dar seus beijos no coração Realizar o meu desejo e me dar seus beijos no coração Na estrada viajando, eu tô pensando na água Pensando na água, pensando na água Eu durmo e vou sair Eu sou feliz com a água Eu durmo e vou sair Eu sou feliz com a água Na estrada viajando, eu tô pensando na água Eu sou feliz com a água Todo mundo sabe Eu sou feliz com a água Todo mundo sabe Eu sou feliz com a água Eu é que essa morena virou meu juízo Só preciso do seu olhar Na estrada viajando, eu tô pensando na água Eu sou feliz com a água Só preciso do seu olhar Eu durmo e vou sair 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 Só me faz É lembrar do passado Que a gente vive Eu durmo e vou sair Amor, amizou, conseguiu aceitar o seu amém Meu coração aceita, amor de querente Somente o calor no seu corpo me desatisfaz Vem, amor, e me faz feliz sua mente Viver sem você, rapaz, apesar de mais Viver sem você, rapaz, apesar de mais Viver sem você, rapaz, apesar de mais Eu já abracei um pouco pensando em você Eu nem já pensei outra coisa pensando em você Desesperado em pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores são mudas, morreram e amizados Só me faz ser leitado o passado que a gente viveu Em meu quarto eu brinco seu nome, cantando a saudade Amor, não estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não aceita amor do interesse Só vejo o calor do seu corpo e me satisfaz Vem, amor, e me faz feliz, sou valente Viver sem você é uma barra pesada demais 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 Eita, parabéns de bom de forró, amirei Aí, foi perdido uma chave de um Toyota Corolla Chave presencial, com gentileza Daqui a pouco eu vou Finalizar isso aqui, daqui a pouco eu volto Segura, superação do forró